Música Fala aí galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal E dessa vez estamos aqui com mais um reaction De um trailer que saiu esses dias, que foi do Vingadores Guerra Infinita O Pedro gravou a reação dele já, talvez eu deixe aí na descrição pra vocês verem Caso eu não deixe, vocês vão lá no canal e veem a reação dele Também ficou bem engraçada, então vamos começar Música Isso é o Visão? Então quando eles precisavam de nós, nós podíamos lutar das batalhas Mas eles nunca podiam In time, você vai saber o que é que você vai perder To feel so desperately that you're right Yet to fail all the same Dread it Run from it Destiny still arrives Evacuate the city Engage all defences And get this man a shield Fun isn't something one considers when balancing the universe But this Does put a smile on my face Who the hell are you guys? Galera, se você gostar do vídeo, deixe se você gostei Mano, sério mesmo, que ele é muito épico Vai ser o melhor filme dos Vingadores A CG aí tá muito boa, tá muito boa mesmo Principalmente no Thanos Meu Deus, essa roupa da aranha de ferro Meu Deus, tô vaga como vejo Ixi, vou ter um infarto aqui Não, sério mesmo Pelo que eu vi, o Visão também vai tá sem Vai tá sem a joia, né, da mente no começo Até aparece Ele e a Wanda E o Thanos está aqui, tá todo estiloso Com aquela Jaqueta Tá parecendo a Ciscredo Com aquele capuz atrás Só falta botar na cabeça Deixa eu ver E também nós vemos O Homem-Aranha com o Siquir-Aranha Minha Nossa Senhora Meu Deus, sem nem o que comentar E também Eu não sei se é isso mesmo Mas o que deu a entender É que o Loki, ele vai dar O Tercer Act, né, pro Thanos Eu acho que é isso, né Na minha opinião, é isso Pelo menos que tá mostrando Que ele é mais ou menos isso, né Meu Deus do céu O Thanos tá Tá Uma CG aí da poxa Ele dá um soco Na cara do Homem-de-Ferro Vai matar ali Com certeza E o Homem-de-Ferro Ele tá assim Tampando a boca Peraí Deixa eu ver aqui A Viva Negra Tá loida, né Agora também Não entendi Essa parte do Homem-de-Ferro Se ele tá com as duas mãos Ou se ele tá segurando A mão de alguém Não deu pra entender, não Então é isso Não sei mais o que comentar Não vou falar mais nada Peraí Sim, também vemos o Dr. Estranho Parece que Peraí Parece que é Eles que vão encontrar, né O Hulk Dentro daquela escada Eu acho que é na escada Que quebrou Talvez o Hulk caia lá Sei lá o que vai acontecer Tô surgindo um bocado de ideia Aqui do que vai acontecer no filme Então é isso Se você gostou do vídeo Deixem o seu gostei Comente Compartilhe Se inscreva Ative o sininho Para receber novas notificações E Falou Tchau 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 E aí